Fala você que tá assistindo aqui o React News! Agora eu vou assistir aqui um vídeo do canal Panal. O vídeo se chama Com esse vídeo você vai perder o BV. Só deixando um aviso que mais tarde tem vídeo Jacknator. Então se você gosta dos vídeos Jacknator que eu faço aqui no React News, já fica ligado que hoje tem mais. E antes de começar o vídeo já desce aí e clica para se inscrever. É muito importante que você se inscreva no canal. Lembrando que só as apostas mais fodas deixam o like no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2, 1. Câmera nova, vida nova. Hoje é uma festa. E aí gente, beleza? Você conhece um jogo chamado Clash Royale? Eu também. Mano, eu te juro, depois que aconteceu eu nunca mais jogo esse jogo. Eu nunca joguei. Sei nem como é que é na verdade. Vai mosqueteira, vai mosqueteira. Vai princesa, vai princesa. Vai princesa. Ah não, de novo não. Tá louco. Por isso que ele quebra o celular, né? Dá rage. Depois de tanto tempo esperar. Depois... Mano, que é isso, velho? Vai mosqueteirante da desgraça. E aí, depois de tanto prometer. Depois de tanto esperar. Esse mosquito que parece um helicóptero, né? O PANAL RESPONDE! Abre essa música. Tam, 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 tam. E daí, ninguém liga. Essa música é do... Piratas e carinho. O vídeo hoje começa a agitar, tá ligado? Porque tipo... Não tem por que eu começar a agitar. Ai, que comece o vídeo. Acho que foi meio errado, né? Câmera, velho. Meu Deus. Vamos começar o vídeo com estilo, né? Que comece o vídeo. HeroBrain Reverso. PANAL, por que você é foda? Ah, mano, isso aí requer estudos, claro. Lógico, estudos, porque deveras. É impossível alguém ser tão foda quanto eu, né? Cala a boca, você é um bosta. Eu sei. The Brothers of America. Quando eu responde, com quantos anos você perdeu o BV? Isso! Peraí aquelas brincadeiras de criança maior sem noção. Aquelas crianças que... Então, eu tinha uma amiga assim. Sem noção. Foi brincadíssimo e... Foda. E o BVL eu perdi com quando eu tinha... 13 anos. Ué, quantos anos você tem? 13 anos. Quando eu responde, troca um amigo seu. Acabou de perder, né? Vamos voltar a gravar? Vamos. Tu tá aí que pergunta já? Eu tô aqui nessa daqui, ó. Senta aqui pra tu ver. Sacanagem. Seu safado, velho. E Ponceco? Desafio você botar uma colher de sal na boca. Mano, na moral, velho. Ai, que agonia. Mano, não faz isso. Você vai ficar sem ar, velho. Você mal consegue respirar quando você põe muito sal na boca. Sério, não façam isso. Eu já fiz um amigo meu com meu uma colher de sal e ele não conseguia respirar, mano. É perigoso, sério. Nunca mais vou fazer isso. Não façam. Como se pode ver, não deu muito certo esse sal aí, não. Bem, meu cacá. Que nome, porra. Como você perdeu o seu bebê? Dinama. Boca, eu acho. A não ser que... Oi, Macau. Ela responde. Quando você vai sair de Namekusei? Não, não. Tu quer sair de Namekusei? Não. Não. Você não sai a... Não, não, não. Não tô aqui. Não tô aqui mais aqui. Não. Namekusei. Eu estou livre. Namekusei na sua cama. Lucas Patrick, qual é o aumentativo de Dacueba? Dacuebaço. Olha, mano, eu cansei dessas piadinhas de merda, mano. Isso é tudo piada sem graça. Mas o aumentativo de Dacueba é... Começa o Cueba. Pana, responde. Faz o desafio do Mannequin Challenge. Tchau. Tem uma parede de nada, né? A parede tá bem parada mesmo. A parede tá bem parada mesmo. A parede tá bem parada mesmo. Basta tá bem parada mesmo. Acabando nunca Pô, não responde Quem é seu melhor amigo e sua melhor amiga? Porra, isso aqui virou meu Facebook agora? Pra você tá perguntando Quem é meu melhor amigo e minha melhor amiga Então zoa neto Porra, mano Não, calma, calma, relaxa Pelo menos é só um tipo de hater Que eu tenho aqui no meu canal Por que você é viado? Só dois Que bosta Meu Deus Meu Deus, eu não vou conseguir mais me ver Meu Deus, meu filho é uma merda Jumento gameplay Melô do Jonas é É o melô que te deixa dançando por várias horas Lambada quente Meu Deus, é cada música que eu nunca ouvi Que aparece nos vídeos que eu tô fazendo reaction Duvido fazer aquela brincadeirinha com a tireoide Quê? Mano, amor, é a cama toda, velho Eu tô muito fodido Que brincadeira é essa que eu nunca vi também? Não é quente aí não, filho? Tá calor, preciso de ar Fazer de play Porque você me ama, cuzão Mano, é muito difícil responder Porque é um amor incondicionável, gente O amor é muito bonito Incondicionável Assim, é muito foda Eu amo água, amo água E assim, o amor é... Que luto falando de água? Desafio você gritar no meio da rua Cheia de gente Não acredito que eu tô fazendo isso Ai, vamos lá Ai, mano, vai dar muita merda isso Vai dar muita merda falar que é gay Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Corre, corre, corre Tira ninguém na rua Rua mais vazia que no deserto Eu nunca mais vou sair do meu quarto Panela responde Desafio você pular de cima de um prédio Isso aí deu muita merda Eu? 24 Like, mais um sub Pô, cara, valeu Eu gosto de ver o crescimento do canal desse jeito Se puder ajudar a bater a minha... Ah, vai se pôr Eu sou o primeiro para eu não responder do canal Se você quer mais Mande suas perguntas Mostre para os seus amigos Para eles mandarem as perguntas dele Agora, galera Manda perguntas criativas Não mandem perguntas dizendo Quem é meu crush Um diabo de head crush Pô, um negócio de crush Quem é seu melhor amigo Eu não vou falar, velho Eu não vou falar Porque isso aí é uma pergunta mais íntima E também é porque eu não quero comprometer ninguém, tá ligado? Não perguntas bestas Se eu não botei alguma pergunta sua É porque eu não gostei da sua pergunta, entendeu? Isso, toma aí, ó É porque tem muita gente fazendo mais de uma pergunta E eu não quero fazer isso, mano Eu quero dar uma oportunidade para os outros Então eu quero que você venha aqui embaixo Venha no botãozinho de compartilhar Porque tem um botãozinho de compartilhar Você compartilha para todos os seus amigos E pede para ele mandar uma pergunta para mim, beleza? Isso vai ser muito foda Então é isso, galera Tamo junto Não se esquece de passar nas minhas redes sociais aqui Tá aqui em cima, ó Tá não Mano, é porque é difícil Eu tô me acostumando com essa câmera nova Não sei se o enquadramento tá bom ainda Mas tá aqui em cima, ó É isso, valeu Falou Tchau Tchau Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau